Coisas que não voltam mais Na lapela Charrete com a moça bela Espero o trem na cancela Coisas que não voltam mais 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 Juras de amor na sacada Versos no chão da calçada Doentes e contos de fada Noites sem medo de nada Coisas que não voltam mais 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 Lua no céu sem fumaça Doce sorvete na taça Fruta caindo de graça Namorados no fundo e na praça Coisas que não voltam mais 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 Pegava o bonde e sorria A gente se conhecia Silêncio no fim do dia Hora da ave maria Hora da ave maria Coisas que não voltam mais 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 Chuva juntando as crianças Água desmanchando as tranças Vida fugindo tão mansa Pena que já não se alcança Coisas que não voltam mais 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 A moça conta um pecado A banda chora um dobrado O velho fisga um dourado No rio do meu passado Coisas que não voltam mais 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 Coisas que não voltam mais